Estamos em frente à entrada do Centro de Detenção Provisório Feminino, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Está ocorrendo no momento uma rebelião. As detentas estão fazendo três agentes penitenciários de refém e também atingindo fogo em vários colchões dentro da quadra de esportes do Centro de Detenção. As informações que nós temos também é que o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária foi acionada por volta de 3 horas e 10. Foi a hora mais ou menos em que o tumulto começou aqui dentro. Algumas pessoas estão saindo do Centro de Detenção Provisório Masculino, que fica logo ao lado do feminino, e conseguiram ver muito tumulto, muita confusão e gritaria, muita fumaça também dentro do feminino. E as informações que foram passadas é que um dos motivos, um dos possíveis motivos da rebelião é que as detentas querem a cabeça da mãe do bebê de sete meses que foi estuprado na semana passada dentro de um motel no Coroado, em Manaus. A criança foi abusada pela mãe e pelo pai, que é um médico peruano. Ele é padrasto da criança, na verdade. E essa é a motivação principal que as detentas estão reivindicando. Elas realmente querem fazer justiça com as próprias mãos. A guarda, a polícia militar, que está aqui na frente do Centro de Detenção, está impedindo a imprensa de entrar. E no momento, só quem está saindo são os visitantes do Centro de Detenção Provisório Masculino. Essas pessoas informaram a gente aqui, que está aqui na frente, aqui na entrada, que eles conseguiram ver, através das grades, muita fumaça preta e os colchões que estão sendo ateados. Uma informação também é que uma pessoa ouviu um policial militar comentando que uma das agentes que estão sendo mantidas em refém, ela foi machucada, ela foi furada por uma das detentas. Mais informações você acompanha no portal Entemplo, www.entemplo.com.br